O quanto a opinião dos outros está destruindo a tua vida? O quanto a opinião do que os outros pensam a teu respeito enterrou você no local aonde você está? E pelo que os outros vão falar, talvez você não poste uma foto no teu Instagram do teu negócio, talvez você não faça uma live pra falar do teu negócio, porque as pessoas vão te julgar. Talvez você não queira dar uma palestra, fazer um vídeo, pedir demissão ou arrumar um emprego novo, se separar, porque vão falar que você está separada. O quanto estar condicionado à aprovação dos outros destruiu e está acabando com a tua vida. A Elaine, que precisava agradar todo mundo, ela morreu em vida. Ela morreu porque ela não conseguiu agradar todo mundo. E eu juro por Deus, eu era tão ingênua que eu achava que eu agradaria todo mundo. Foi quando eu entendi que nem todo mundo gostava do primeiro cantor. Eu cheguei a ser irônico. Acreditar que eu realmente acreditava nisso. Há seis anos atrás, sim, eu acreditava. Eu queria, eu fazia de tudo. Eu cuidava do que eu ia falar. Era tudo muito perfeito. A palavra que eu ia dizer, a forma que eu ia dizer, pra que não magoasse ninguém, pra que a informação não gerasse nenhuma contradição, pra que todos me amassem, pra que todos acreditassem em mim, até todas as máscaras caírem. Nem todo mundo gosta do mesmo cantor. Nem todo mundo acredita em Deus. Nem todo mundo acredita em física quântica. Eu juro que eu achava que eu poderia agradar todo mundo. Mas a parte mais linda que eu encontrei nesse caminho foi entender que eu só precisava agradar a mim mesma. Sim, eu não tenho que agradar ninguém. Eu não tenho que ser prefeito pra você. Eu tenho que ser eu. Se eu estiver aqui, com essa convicção, falando, mas eu tô sendo de verdade, eu vou sair daqui feliz. Cada live que eu faço hoje, as primeiras foram muito fortes. E eu, yes! É isso, Elaine! Que orgulho que eu tenho de ti! Que orgulho! É isso que eu falo pra mim. Porque esse é o orgulho que eu tenho de mim. Por quê? Porque mesmo se eu não agradei você, eu fui de verdade. Eu fui de verdade com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu estudei, com aquilo que transformou a minha vida. Eu tô sendo de verdade comigo. E um dos grandes cadeados da mente é as mentiras que você conta pra você. Quantas mentiras você tá contando pra você? Nenhuma. Ah, é? Quantas vezes você mentiu pra você quando não queria encontrar tua alma gêmea? Mas todos os dias você fecha os olhos e você fica imaginando isso. Aí a tua amiga ou alguém pergunta, a tua família, e você diz, não, não, tô bem sozinha. Uma chora de noite. E o universo tá dizendo. O universo está dizendo, ô fulana, quando você decidir o que você quer, me avisa. Porque enquanto você fica nesse joguinho de mentirinha, de mentirinha, eu tô aqui realizando sonhos da Elaine. Essa é uma frase do Jim Carrey. Quem já viu esse vídeo? O Jim Carrey faz uma apresentação pública. Ele fala o seguinte, você pode realizar os teus sonhos. E se você não imaginar os teus sonhos. E se demorar pra acontecer, é porque o universo está realizando os meus sonhos. O universo está realizando os meus sonhos.